João Vitor tem só 19 anos, é um menino de sorriso fácil, alegre e brincalhão. Mas no dia 4 de junho deste ano, a vida dele se transformou ao cruzar com um motorista imprudente. Imagens do circuito de segurança mostram o João de moto colidindo na lateral do carro que desrespeitou a sinalização de pare. O acidente foi no bairro residencial São Marcos, em Goiânia. Na hora da batida, João foi arremessado. Ele foi levado para o gol com politraumatismo na face e no crânio. O menino alegre e sorridente, que estava trabalhando como entregador de uma farmácia na hora do acidente, hoje está acamado. Ele perdeu os movimentos do corpo, não fala e se alimenta só por sonda, para respirar só com oxigênio. Ele ainda permanece no gol, mas em breve receberá a alta. E aí a família corre contra o tempo para receber ele da melhor forma possível. Antes do acidente, o João Vitor dormia nesse quarto aqui. Só que o ambiente precisa ser mais adaptado, mais amplo, justamente por conta das condições dele. Ele vai precisar usar cadeira de rodas. A porta é estreita e o acesso aqui também ao banheiro é muito estreito, não passa cadeira de rodas. Por isso, a família decidiu então construir um anexo fora aqui da casa, do zero. Eles pegaram todo o material de construção que eles conseguiram, arrecadaram junto aos vizinhos e começaram a construir esse quarto aqui, já com a porta mais ampla e acesso ao banheiro aqui, justamente para receber da melhor forma possível o João Vitor. Aqui, todo esse material que vocês estão vendo aqui é fruto de doação, doação de vizinhos, das pessoas que se solidarizam com a situação do João Vitor. E aí, todo final de semana, eles fazem um mutirão. Os nove tios do João, os vizinhos também, amigos, vêm para cá para ajudar a construir de tijolo a tijolo esse espaço que vai ser o novo quarto do João. Alguns materiais de construção estão na frente da casa. Tudo o que ganham, eles utilizam para erguer o novo cantinho do João. Mas a família precisa de muito mais. Nós estamos fazendo um mutirão para poder ajudar a fazer esse quarto logo, porque está próximo da alta dele, né? E a gente precisa realmente de ajuda, né? Ajuda de fralda, ajuda de alimento, ajuda de uma cama, porque ele precisa, adaptada para ele, ficar em casa, né? Uma cadeira de roda mais assim, adaptada, cadeira de banho. Ele está precisando de tudo isso. No dia do acidente, ele estava trabalhando. Muitas pessoas perguntaram, ele estava bêbado? Não. Ele estava trabalhando, porque ele ajudava aqui em tudo, aqui na casa. Junto com essa vontade de fazer a vida do João ser minimamente digna em casa, o sentimento de revolta pelo que aconteceu ainda permanece no coração dessa mãe. Ele não vai ficar assim. Eu sei que ele vai melhorar, eu sei que ele vai levantar, vai caminhar de novo, mas isso tudo é um processo, né? Mas eu também fiquei muito revoltada com esse acidente que aconteceu com ele. Para a família, os médicos dizem que o quadro do João é irreversível, mas eles acreditam na recuperação do jovem. A gente tem muita fé que ele vai ficar bom sim. Porque os médicos podem dar a palavra final, mas quem dá a palavra final realmente é Deus, né? E a gente tem muita fé que ele vai ficar bom sim. E os telespectadores podem ajudar nesse processo, fazendo doação de dinheiro, alimentos, cadeira de rodas, cama, materiais de construção e tempo. Eles precisam de um pedreiro, eletricista, pintor aqui. Toda ajuda é bem-vinda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.